Ah, não! Volta aí, filho, Abrão! E a Sarai? Falou com ela? Ainda não consegui encontrar o momento certo, Sarai. Você está demorando demais, meu irmão. Daqui a pouco aparece outro na vida dela. E aí? O Abrão é diferente, Adalia. Ele é sério, mas é atencioso. Pode não ser tão forte quanto os outros caras por aí, mas ele tem caráter. Quero me casar com um homem assim. Seres, eles.